O One-Step COVID-19 Test, ensaio para diagnóstico rápido e qualitativo do coronavírus. O teste é realizado com amostra de 10 microlitros de soro ou plasma, ou 20 microlitros de sangue total humano. Só devem ser utilizadas amostras não hemolizadas. As congeladas precisam ser mantidas em temperatura ambiente até que estejam descongeladas e bem homogenizadas. Para coletas por função venosa, siga os procedimentos padronizados utilizando o tubo de coleta com anticoagulante adequado. Para a punção capilar, utilize o conta-gotas descartável para coletar o sangue do paciente. As amostras capilares devem ser analisadas imediatamente. O One-Step COVID-19 deve ser realizado em temperatura ambiente. Primeiro, retire o cassete de testes da embalagem e o coloque sobre uma superfície plana. Transfira a amostra para um poço menor. Em seguida, duas a três gotas da solução tampão para o poço maior. Aguarde 15 minutos e leia o resultado. Siga a instrução de uso e manipule corretamente componentes e amostras para garantir que os resultados obtidos sejam precisos. Em caso de dúvidas, não deixe de utilizar nossos canais de contato. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti